Olá pessoal, tudo certinho? Olha eu aqui de volta, sem lente, porque meu olho ainda tá um pouquinho irritado, não sei se vai dar pra ver aí, mas como eu não tô podendo usar muita maquiagem, o mínimo possível, não passei nada dentro do olho, aí o oftalmologista pediu pra eu dar um sossego assim pro meu olho, então eu tô sem lente há mais de uma semana, e também tô usando menos o computador e tal, então é só pra dar um sossego, um descanso pros meus olhos, tá? Pra ver se esse vasinho que rompeu já melhora e para com tudo isso, tá bom? Então vamos à resenha da paleta de 180. Eu recebi a paleta de 180 essa semana, e ela veio super bem embalada, bem embalada mesmo, veio numa caixa bem grandona, ela tá aqui ó, numa caixa bem grandona, com um monte de isopor em volta, bastante isopor e bolha, então assim, tá perfeito, tá gente? Esse aqui veio lá do Pink Gloss, e o envio veio assim em cima mesmo, muito legal. Aí você, essa caixa, é uma caixa mais comprida e larga ó, uns três dedos de caixa, uma caixa alta. E aqui está a paleta de 180, nem mexi nela ainda, pra deixar pra mexer aqui junto com vocês. Aí aqui tem mais uma camada de plástico bolha, porque essa é uma paleta bem sensível, mas essa veio perfeita, perfeita, e todos do Pink Gloss estão vindo embaladas dessa forma, tá? Então, ela tá aqui ó, aqui a paleta, da Mully, que é muito boa, muito pigmentada. Vamos abrir, aí você aperta aqui ó, aí ela abre, olha que linda! Ó, aí ela vem com um negócio plástico, pra proteger, ó. Eu só pus o dedinho ali na azul, olha que bonita! Ainda tem um espelho aqui ó, em cima, que é legal, fica tipo meio camarinha assim, dá pra você abrir e já se maquiar com ela mesma. Aí, desses aqui ó, isso aqui são duas gavetinhas ó, abre pra cá e abre pra cá. E aí tem mais uma parte aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar o plástico aqui da parte de baixo também. Ainda vem com isopor aqui embaixo ó, pra essa parte fixar bem. Cada uma das partes, ó, se movimenta. Ó, tem tipo uma janela. Então, essa é a parte que tem as mescladinhas, verdes e azuis, amarelinha e azitão creme. E aqui embaixo ó, aqui em cima são em geral opacas ou com um pouquinho de shimmer. E em cima, embaixo, são as metálicas. Olha que lindo! Aqui embaixo também tem umas opacas também, mas tem umas metálicas. Olha, que lindo! Então, você tem uma variedade enorme de sombras opacas, com um pouquinho de brilho e metálicas. Do lado de cá, ó, laranja, rosa, roxo, bege e os tons do cinza ao preto. E embaixo, alguns amarelinhos. Tem essa coluna de laranja, é muito laranja. Vocês não vão conseguir ver o efeito flúor dela, é bem laranja mesmo. E aqui no meio, deixa eu tirar, porque essa daqui sai. Tô com o maior cuidado, gente. Tô abrindo junto com vocês. Ó, que linda! Olha que linda! Os efeitos das cores. E ela também abre. E olha que legal essas aqui. São tons, assim, bem dia a dia. Ó. Tem uns rosa queimado aqui. Esse rosa é lindo. Esse lilás também é um lilás bem, um pouquinho de cinza. Muito bonito. E tem uns tons aqui clarinhos. Tipo, esse pérola com um pouquinho de bege. Depois ele escurece um pouquinho mais. Essa paleta é extremamente completa. Muito completa. Tem gente que me pergunta assim, Ah, que paleta que eu compro? Se você quer comprar uma paleta completíssima, assim, pra você não precisar de outra, é essa. Tá? É essa mesmo, porque essa ela é... Ela é muito legal. Tem muita variação de cor, assim, em texturas de opaca, shimmer e metálica. Muito metálica, com menos metálico. Deixa eu conseguir encaixar aqui de volta. Aí, ó, encaixei. Então, é essa paleta de 180. Ela é muito pigmentada como as outras. Ó. Muito mesmo. Muito pigmentada mesmo. Algumas meninas têm me falado que... Não tô conseguindo usar algumas paletas. Eu nunca tive problema com paleta. Todas são muito bem pigmentadas. Sempre saem todas as cores, assim, no máximo. No máximo mesmo. Então, eu sou apaixonada pelas paletas da Manny. Aqui. Ó. Sou apaixonada pelas paletas da Manny. Todas que eu uso são da Manny. Então, pelo menos, acho que todas. E eu gosto muito das paletas da Manny mesmo. As paletas da Manny são ótimas. Você fixa, você sai, dança, faz o que você quiser. Claro que o primer também ajuda. Mas a cor, assim, aquela cor que você coloca um pouquinho já... Aparece muito. Então, essa paleta, gente. Se você tá procurando uma paleta pra comprar de sombra, ainda não tem. É de 120, as outras normais. E que é uma bem completa mesmo, pra você poder usar bastante mesmo. Usar pra sombras, pra dia a dia. Usar pra fazer umas maquiagens coloridas de vez em quando. Usar pra noite. É essa. Essa é realmente uma paleta linda e vale muito o investimento com ela. Tá bom? Então, aqui, ó. Ela é alta. E aqui embaixo vem a... Os códigos todos dela, ó. O peso. 216 gramas. Aqui embaixo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo bem grande. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri